Tiro! Eu acabei de nascer. Oh! Tem uns caras de metralhadora. Mano, tem muito medo, velho. Tiro de matar um cara. Lá na frente tem vários, velho. Não vai, velho. Eu vou te matar, Abra! Eu vou te matar, Abra! Eu vou te matar! Eles são só de roubar os caras com o tiozão. Os caras não vão nem perseguir, velho. Tolva a sua vida Hehe. Que jogo vida, caramba! Oh, agora veio um cara! Nossa, mas ele ficou lá pra trás. O que é isso? Eu vi na frente da loja de arma ali. Bacana. Você me fez orgulho. Paz e amor. Ó. Tá nível 10 mano. Cada missão nível. Tem mais. Qual que você pôs? E esses que tem um que a gente já fez? Tem uma setinha verde. Tipo, já fez. Tá ligado? Nesse aqui ó. O que você pôs? É esses que tem um que a gente já fez? Tem uma setinha verde. Nesse aqui ó. O que você pôs? O que você pôs? JN? É você JN? Novo. É, mas tá jogando GTA velho. Não, não. O seu interesse é protestar mesmo. A voz tá de boa aí. Testar o que velho? É que eu comprei um fone novo velho. O outro quebrou jogando séries. Tá de boa. O outro que eu não posso sentar É o que você pôs? Você não achou. O outro quebrou meu coração. O outro que está parecendo a foto é onde a gente entrega os cabos. Bora. Apertei F. Não vai? Boa. É, o cara é grave. Tô atualizando o CS, velho. É ali mesmo, tem que entrar no hotel, velho. Vou até ficar desarmado aqui. Deve ser esse cara aí, ó. Agora é a limusina ou o Porsche? Acho que é a limusina, velho. Aponta o revólver, sei lá. Bate com o R. Você está procurando ficar desarmado? Vem lá. Agora vem um carro. Uma estrela é uma de boa. Só vou meter bala no outro pra ficar três estrelas. Mas tá vindo um carro na cola aí. Ah não, ficou lá pra trás. Vai ter batido. Duas estrelas, hein? Wild. O que aconteceu? Tava fácil, né? Tava fácil, né? O que aconteceu? Vou ver como foi a questão. Ah mas, vai tão difícil. O que aconteceu? Inglater-se? E aí ficou ar açúcar. Já tentou ir em interagar de clube. É assim. O que aconteceu? Está incrível aqui para cima. Não fui apenas pra ir afirar ele. Como foi o que aconteceu? O cara do caminhão desceu, velho. Já no modo primeira pessoa. Aí, já meteu o peito na polícia. Vai dar uma reada na pintura aí. Oh, quase. Interessante! Interessante! Bem feito! A missãozinha de roubar aqui tá easy, hein? Ah, metade do 10. É? Ah, tem coisa errada aí, velho. Vamos pro Taesk. É. Atualizar, mano. Vamos atualizar. Aqui é corrida, né, velho? Modo livre. Tá no modo livre. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.